Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom, meus amores? Espero muitíssimo que sim, começando mais um vlog no canal. Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito, meus amores. E bora pra mais um vlog. Pausa pra ambulância. Passa o momento. Passa o momento. Começando mais um vlog no canal, meus amores, e bora pro vídeo de hoje. Hoje é o nosso primeiro e segundo dia na praia. Vamos considerar que é o primeiro? Que ontem a gente chegou e não fez nada? Eu só tenho um vlog ontem no canal do nosso primeiro dia, que a gente chegou aqui em casa. Então se você não viu, vai lá assistir que saiu ontem no canal, corre aí pra conferir. Hoje é o nosso primeiro dia oficial, que a gente vai pra praia. Tá bem calor lá fora, eu já tô aqui com o meu biquíni. Eu vou usar esse daqui, esse azulzinho que eu tenho aqui, que eu recebi e mostrei pra vocês outro dia. Um shortinho aí por baixo, eu tô com uma parte de baixo marrom. E bora lá, gente. A Alice tá com um maiô de princesa, que vocês não têm noção. Vou mostrar pra vocês. Eu mostrei no outro vlog, mas pra quem não viu, tá muito fofo, muito fofo mesmo. Estamos terminando de arrumar as nossas malas pra levar pra praia. E vamos lá, que hoje dia vai ser bem legal. Então vamos com a gente. Alice, vamos pra praia! Gente, é o maiô dela, princesa. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos pra la praia! Ele vai sair por aqui. Nosso prédio é bem em frente ao mar, gente. Tem tudo pronto. Tem camarada. Botando os nossos pés na areia. Botando os nossos pés na areia. Delícia! Um cara ali de uma banquinha já recebeu nós. Pra sentar nas cadeiras dele. Ele falou, a gente não cobra taxa. Mas aí, eu não sei se tem que consumir alguma coisa, eu não sei. A areia tá bem soltinha, hein, Catioura? A gente voltou lá no apartamento que a gente esqueceu de pegar o negócio e os povo já tá aqui já. Gente, tivemos uma dica na internet de pegar o lençol. Aí você bota coisas pesadas nos quatro cantos deles e o lençol fica aberto pra criança brincar. Ela não vai ficar parada nem a pau, Fih. Ela vai querer comer areia. Olha isso, que nossa! Olha que fofa, gente. Tem que tomar cuidado com o vento. É, areia no olho dela. Ó, gente, não deu muito certo a fronha, não. Eita, meu celular já caiu de cara na areia, meu. Ó, droga. Caiu seu celular? Caiu. Alice, a gente tá querendo pegar o coco, ó. Ela tá achando que o coco é bola. É. Isso aqui não é bola, vovó, não é. Isso aqui é um coco, vovó. Mostra lá pra mamãe um coco. Valeu, hein, mãe. Valeu, pessoal e família, obrigada. É com Deus. Mostra pra mamãe a bolinha. Olha, gente, que fofa. Olha, ele achou uma bola. Olha! Não, não, não. Ai, meu Deus, como é o coco. Foi a areia na boca dela. É, foi a areia. Cadê a chupeta final? Segurei, eu vou pegar. Ô, mamãe, tá bonito o coco? Tá gostoso o coco? Vai vender, né? Né? Eu ia ali tomando só, vou comprar o açaí. Pra um açaizinho, né? Posso. Pra um açaizinho, se a pessoa quiser. Aham. Se não, se a senhora escolhe, se a senhora quer, eu coloco a pessoa que a senhora quiser. Mas já na direita, os 11, tá? Tá, e o valor? Esse é 8. Esse é 10. Esse é 12. 15. E 20. Tá? Gente, nem mostrei pra vocês o meu açaí, já tô comendo outra coisa, né? Agora a gente comprou esse tipo, trufa de morango pra comer. E agora eu vou comer. Aquela pausa, gente, com o Tietê, que a gente também merece. Olha o sol no rosto dela, bem. Gente, ela tava lá na água, falei, amor. Aham. Fala! Ela tava na água, molhei os pezinhos dela. Você devia ter gravado isso. Depois a gente vai lá de novo. Gente, eu fiquei com medo, porque os vendedores daqui, eles tudo falam que é muito perigoso aqui, porque tem assalto direto. Então, assim, a gente comprou sempre, eu perguntei pro cara, aqui é, tem muito assalto, nossa, direto, cuidado. Ontem um cara que a gente pediu açaí, que entregou pra gente, também falou que é perigoso. Então, eu tô muito medo de pegar a câmera, de gravar. Muitas coisas. Mas agora ela tá mamando, acho que ela vai dormir. Enfim, tava molhando o pezinho dela, os braços. Ela adorando, rindo pra caramba. Essa aí vai dar trabalho quando começar a andar aqui na praia, viu? Aí vocês veem isso daqui, aí vocês... Meu, olha isso, o cano tá enterrado aqui debaixo. E olha, a Paula botou uma camiseta no rosto dele, meu, olha isso. Agora tem que fazer a teta e o piu-piu. Meu, o que que esse povo tem na cabeça, meu? Vou pro outro lado. Ali se dando tchau, gente. Tchau, Lili. Tchau. 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 Vitor entrou no mar, aí ele faz o quê? Ele entra com a nota de 10 reais. Ainda bem que não foi nota maior, né, amor? Imagina se fosse... Olha como ele tá fazendo pra secar. O próprio vento já tá secando. Ai, a Lili está ali, só aproveitando. Tô aqui, tomando solzinho na areia da praia. Ó, daqui a pouco a gente vai subir pra almoçar em casa. A gente vai pedir uma porção de camarão, só que a gente vai almoçar em casa mesmo, né? Daquela economizada básica que a gente tá gostando demais no rolê. Aí, gente, eu tô postando vários fotos lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, me segue lá. É arroba maricavelhablog, tá? E tô aqui tomando sol mesmo. Nossa, tá muito gostoso o clima aqui, gente. Muito gostoso mesmo. Minha câmera tá toda cheia de areia, mas faz parte. Amores, já chegamos aqui. Agora a gente vai começar a preparar o almoço. A Neide ontem fez uma gelatina, né, Neide? É, tô aqui, tô fazendo a gelatina... Oxi! Gelatina colorida. Colorida e tá viva. Tá viva, em vida própria. Agora a gente vai tomar um banho já. Tomei banho e ainda tocarei, gente. E aí agora a gente vai preparar o almoço. Eu vou fazer o frango empanada, né? A gente tá fazendo macarrão, coisa assim. O frango já tá temperado. É esse daqui, né? É. Agora eu vou passar na farinha de trigo. A Paula falou que faz sem ovo, eu só fiz com ovo na vida. Ela falou que dá pra fazer sem ovo, né? Vamos ver se vai dar certo. E é isso, vou gravar pra vocês aqui. Amores, ficou prontinho aqui o molho. Que a sogrinha fez o molho do macarrão. Aí a rouba foi o que sobrou de ontem. Agora eu vou fritar aqui os bifes pra gente almoçar. A gente passou na farinha, só ficou, sabe, uma camadinha murcha que a gente fez sem ovo. A Paula falou que ela fazia sem ovo, mas ó, a farinha de trigo secou. Mas ia ficar bom do mesmo jeito, né? E é isso. Ah, gente, o frango já tava temperado, tá? Já tava temperado tudo certinho. Agora eu só vou esquentar pra gente almoçar, que tá todo mundo morrendo de fome. Gente, o almoço tá pronto. Macarrãozinho com carne moída, tomate, frango. Vamos almoçar. Trouxemos a Alice, gente, aqui na brinquedoteca do condomínio. Agora ela vai aqui no... Eita, peraí. Uhul! Iba! Que fofa, gente. Gente, agora a gente vai lá numa sorveteria, que a gente nem sabe nem se tá aberta. Pra tomar uma sorvetinha. A gente acabou de sair lá do salão de jogos, os meninos estavam jogando Sinu Camilhar. E a Alice tava se divertindo. E agora a gente vai ver se tem algo que você fazer. Moro, a gente tá aqui andando no calçadão. Aí avistamos essa sorveteria aqui, se chama Pimp Sorveteria. A gente vai passar aqui pra comer. Tem açaí, acho que eu vou pedir um açaí em vez de sorvete, hein? Porque eu sou um pouco viciada no caso, tá, meninas? Gente, aqui tem o self-service de sorvete, tá, meninas? Então a gente vai pegar esse self-service de sorvete aqui mesmo, no caso, ó. Que a gente achou aqui. Eu queria açaí, mas não tem açaí. Então, vamos começar a ser sorvete. Eu vou pegar o potinho maior porque eu faço estrago, total. Será que esse daqui é o maior, gente? Parece de morango. Esse é o maior, será? Eu vou pegar o maior mesmo, gente, porque... Ele tá na minha, cascou na minha dona. Ah, não, cascou na minha dona. Isso. Já tô fazendo cagada, já. Caramba. Não sou eu, tá caindo. Gente, eu fiz a mais exagerada. Meu, deu 20 reais, vocês acreditam? Isso daqui? Eu peguei não sei quantas bolas, deve ter umas 8 bolas aqui. Melhor? Gente, viemos aqui no supermercado. Tá barato? Tá barato. O Victor veio pegar... Lá em São Paulo é uns 5 prontos, mano. Lá em São Paulo é 5 reais, aqui é 2 reais. Agora a Viton. Acabamos de chegar do mercado, agora a gente vai fazer hot dog. Hoje eu vou ajudar e hoje você vai ficar com a louça, tá? Isso aqui é com a lenda. Aqui a gente comprou pão para hot dog. Aí tem milho aqui. Gente, a gente vai comprar a minha de água pra ter treta depois, amanhã. Comprou pirulito pra gente. A Paula vai fazer purê, a gente vai fazer o molho e depois eu vou ficar calado. A louça. E é isso. Vamos jantar, gente. Fizemos aqui hot dog. Vamos nos alimentar. Aqui nós estamos, a million de estrelas, floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. Baby, we'll fall. Baby, we'll fall. Obrigado por assistir.